A nossa portaria será refeita com a validade a partir de 1º de março. Neste período, haverá um grupo tripartite de negociação para a construção do Acordo Nacional de Preferência, Convenção Nacional, podendo, à escuta, aos territórios, cada ente federado, enfim, sempre respeitando as particularidades das leis municipais. Importante lembrar disso, tanto a lei faz referência a isso, como as portarias fazem referência a isso, as normas eventuais do município, as regras do município. Esse grupo tripartite reunirá, na quarta-feira, às 16 horas, no Rio de Janeiro, na sede da CNC, nessa reunião de quarta-feira, nós vamos estabelecer as bancadas, preciso ajustar as bancadas, enfim, construir as bancadas, das três bancadas, quem estará representando o governo, quem estará representando os empregadores, quem estará representando os trabalhadores. A partir dali, eu soltarei uma segunda portaria instituindo esse grupo de trabalho tripartite. Para não ter que fazer e ter que refazer para corrigir nomes, entidades, enfim, então nós vamos soltar a partir da reunião de quarta-feira. Imagino que isso traz luz à verdade do objetivo da portaria e tire qualquer insegurança. Portanto, a portaria entrará em vigor, será revogada a validade dela desses dias, que esteja publicada, para valer a partir de 1º de março. Obrigado. 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 Obrigado.